É só acompanhar o que diz na melodia É só acompanhar o que diz na melodia É uma espécie, vamos comer, vamos beber De novo Vamos comer Vamos beber Bora lá, meu lanchinho Vou comer, vou comer Só ficar continho, só ficar continho E beber, e beber Tá na hora de me arrendar Tá na hora de me arrendar Vamos comer Na, 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 na Beleza, carinho E beber, e beber, e beber, e beber Tá na hora de me arrendar Vamos comer Na, 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 na Beleza, carinho